Bits, eu que to no B Deixa eu te falar o que quiser de mim Eles não fizeram metade do que eu fiz Tão pensando que isso aqui se trata só de dream Eu sinto muito mas vou ter que levar isso além Fly, 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 fly Eu não duvido mais de mim, olha tudo que eu conquistei Skip, skip, no cap, no cap Sem blefe, tô no toquinho Ela tá no banco da minha navi Pagando contato, lifestyling Joga passaporte, dance vibe Eu não quero dinheiro, hoje eu te levo pra Dubai Se desferecer, tô roubando a cena E me pipi dessa porra, porque me esforcei mais Mas tu quem quer sempre corre e vai atrás São grupos de verdade, são poucos slimes But that shit, ah, não quero mais Sempre que abra a boca, o free sai bom E acaba que eles ficam pra trás O que eu conquisto a meta é dividir Não posso me cegar com essas notas, meu mano Alguém me diz que pra ser um líder Não perder o foco já faz parte do plano Vejo que isso aqui não é um engano Sempre vai ter alguém se incomodando Vejo que vocês tão se enganando Bitch, eu que tô no meio Eles não fizeram metade do que eu fiz Tão pensando que isso aqui se trata só de dream Eu sinto muito, mas vou ter que levar isso além Eu não duvido mais de mim, olha tudo que eu conquistei Bitch, eu que tô no meio Deixa eu falar o que quiser de mim Eles não fizeram metade do que eu fiz Tão pensando que isso aqui se trata só de dream Eu sinto muito, mas vou ter que levar isso além Eu não duvido mais de mim, olha tudo que eu conquistei Eu não duvido mais de mim, olha tudo que eu conquistei Eu não duvido mais de mim, olha tudo que eu conquistei